Mas é putão, mas é sapato Ele virou DJ Mas é putão, mas é sapato O bonde só cachorrão Quando rebola deu bundão De sarro de pau durão Quando rebola deu bundão De sarro de pau durão Mais uma do RD Esse beat aqui tá bom Novinha tá orizada Rebolando o pacotão Nosso bonde aqui é foda É a copa dos cachorrão Então rebola o bundão Que o sarro de pau durão Então rebola o bundão Que o sarro de pau durão Então rebola o bundão Que o sarro de pau durão Isso aqui é naquele pique Novinha toda galuta Vou sarrando capiroca Gostoso na tua ponte Vem o predileto Ele virou DJ Pode se piranha com essa cara de safado E é o DJ do baile O DJ da cachorrada Então vem da xerequinha Os beatboot e raça Vem, vem da xerequinha Os beatboot e raça Vem, vem da xerequinha Os beatboot e raça É pirocada, pirocada Na xerecada danada Então vem da xerequinha Os beatboot e raça Vem, vem da xerequinha Os beatboot e raça É pirocada, é pirocada Na xerecada danada O DJ do baile tá lançando roça, roça Pode vir piranha, joga xota Olha só mulher, joga xota na piroca E o moleque é talibã Hoje roga o roça, roça Olha só mulher, tava na piroca Olha só mulher, joga na piroca Então, olha só mulher, joga xota na piroca O baile já tá loucazão Do jeitinho que tu gosta Mais uma do RD A BIC só lança as contas Então, olha só mulher, joga na piroca Olha só mulher, pega xota na piroca Olha só mulher, pega xota na piroca Olha só mulher, pega xota na piroca Olha só mulher, joga xota na piroca Olha só mulher, joga xota na piroca